Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Gratidão a todos vocês que estão no nosso canal. Obrigado por mais um dia, tá? O nosso tema hoje é Como essa pessoa está em relação a você? Como está essa pessoa? Você vai pensar na pessoa, vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você. Ok? Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá, tá? E foca, mas na hora de fazer a escolha pessoal, faça a escolha com responsabilidade. Você bota realmente a energia da pessoa aqui, tá? Outra coisa. Muita gente falando que combina a tiragem, né? Isso é normal. E outras pessoas... Calma aí, pessoal. Pronto, acertei o fone. E outras pessoas dizendo que a tiragem não combina, tal, tal. Por que a tiragem não combina, pessoal? Primeiro, são muitas energias, tá? Não tem como combinar com todo mundo. Outra coisa. Tem gente tão desacreditada que ela já olha a tiragem totalmente negativa, entendeu? Eu vejo nos comentários aí, tem gente que coloca Ai, mas já faz tanto tempo que ele não voltou e nem vai voltar. Você parece a velhinha do pica-pau. Não para de reclamar da vida. Bota, muda a mentalidade, gente. Começa. Gostaram da velhinha do pica-pau? Mentaliza, gente. Começa a mentalizar coisas boas. Se você botar um não no seu subconsciente, se o não for a primeira energia vibrar em você, nada vai dar certo. Não é só situação amorosa, não. Tudo. Por quê? Você já cria um obstáculo maior do que ele é na sua mente, tá? Então, focaliza. Focaliza um ponto, tá? Determina um ponto na sua vida. Bota toda a sua força naquele ponto, entendeu? Aí você mentaliza, você conseguindo esse objetivo. Aí depois você me diz se dá certo ou não. Já está dando certo para várias pessoas que eu estou ensinando isso? Então acredite no seu potencial. Bom, o nosso tema de hoje é Como essa pessoa está em relação a você? Opção 1, Ensa. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, tá, pessoal? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Estou acertando aqui, vai ficar bonitinho. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar um alô para o meu amigo Vidente Carlinho. Em breve vamos estar distribuindo a cesta básica aqui em Niterói, tá? Eu, juntamente com o nosso amigo Carlinho Vidente, né? Um grande abraço, Carlinho. Gratidão total aí. Nosso projeto, nossas parcerias vão bombar. E agora eu vou lançar uma promoção. Quem for lá no canal do Vidente Carlinho, colocar lá. Eu vim do canal Enigma do Oriente lá. O Igor pediu para vir aqui, tá? Assim que o Carlinho me mandar uma mensagem falando o seu nome, você vai ganhar uma consulta completa, tá bom? De 30 minutos. Carlinho Vidente, é só ir lá no canal dele lá. Assim que ele me mandar um print dizendo, tá? Que você participou lá do canal dele, você vai ganhar uma consulta completa. Vai ganhar a primeira pessoa. Já fizeram a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Se não conseguiu fazer, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Vou repetir. Opção 1, Santa Bárbara. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Santa Catarina para quem nunca teve nada com essa pessoa. Esse é o canal Enigma do Oriente. Viemos para fazer a diferença na sua vida. Se você acredita aí, coloque amém nos seus comentários. Deixe o seu nome para o nosso sexto de orações, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. E também temos a consulta completa, tá, pessoal? Obrigado por se inscrever no canal. Deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado. Opção 1, Santa Bárbara para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Vamos ver como está essa pessoa em relação a você. Uma carta virada? Não, várias cartas viradas. Então vou embaralhar novamente. Viva Santa Bárbara! Viva Santa Bárbara! Vamos ver, pessoal? Vamos lá? Opa! Parrei, oiá! Como está essa pessoa em relação a você, pessoal? Você é do primeiro montinho que já teve um relacionamento com essa pessoa. Como está o seu... Como está essa pessoa em relação a você? Canal Enigma do Oriente é o canal da Coruja sempre fazendo o bem sem olhar a quem, pessoal. Bom, para quem escolheu a primeira opção da Santa Bárbara Como essa pessoa está em relação a você? Pessoal, essa pessoa está vibrando um arrependimento em relação a você, tá? Esse arrependimento é de ter se separado de você é de ter se afastado de você. Essa pessoa está vibrando muito isso, tá bom? E vejo que essa pessoa aqui pode ter te traído pode não ter sido justa com você ou justo com você, tá? E essa pessoa tem realmente um arrependimento por ter feito isso. E hoje ela chora pelo leite derramado, tá? Mas no coração a gente não manda e você gosta dessa pessoa. Por isso que você está vendo essa tiragem. Posso te falar que essa pessoa aqui ela fez uma revaliação de todas as atitudes dela em relação a você, tá? Com isso essa pessoa está tomando decisões está querendo renovar a vida dela essa pessoa está querendo realmente agir com mais responsabilidade, tá? E vir até você. Por que ela pretende vir até você? Porque tem um sentimento grande e vejo que coisas inesperadas vão acontecer entre você e essa pessoa. De novo essa pessoa tem muito apego a você é uma pessoa que não está bem, tá? Ela quer uma nova oportunidade com você tem de novo outra carta de arrependimento essa pessoa tem um arrependimento por alguma coisa que possa ter te feito e isso deixa essa pessoa insatisfeita. A consciência dela ela está realmente pesando muito porque alguma coisa que ela te fez que trouxe o término trouxe essa separação pra vocês, tá? E com isso eu vejo que as coisas desandaram, tá? Mas eu vejo essa pessoa aqui vibrando uma energia de reconstrução reconstrução exatamente isso essa pessoa quer reconstruir a vida dela quer buscar nova oportunidade com você, tá? E quer uma mudança pra corrigir tudo isso que ela fez de errado com você e eu vejo essa pessoa com muita convicção com muita coragem de tomar essa iniciativa, tá? Essa pessoa vai agir até por impulso vai te mandar algum tipo de mensagem vai se comunicar com você, tá? Eu vejo essa pessoa tomando uma atitude em relação a isso porque se arrepende de ter separado de você pra quem não está separado se arrepende de ter brigado ou seja energia de arrependimento essa pessoa que vai se comunicar com você com paixão com desejo com uma atração muito forte trazendo novidades, tá? Essa pessoa vai agarrar a primeira oportunidade que você der essa pessoa vai agarrar por quê? Porque essa pessoa aqui estava estagnada estava parada gosta de você e ela estava quieta porque ela precisava dar um tempo pra ela mesmo pra ela ver a caquinha que fez na vida dela é uma pessoa que vai muito pela opinião dos outros é uma pessoa que se deixa se influenciar e com isso ela acaba ficando realmente a mecer por quê? as pessoas que influenciam essa pessoa ou influenciaram saíram e largaram ela sozinha no fogo entendeu? aonde depois que o mundo dela desabou todo mundo saiu correndo e ela ficou sozinha aí da forma que está hoje essa pessoa aqui ela pede ajuda ao espiritual tá? pra ter uma possível reconciliação com você por quê? essa pessoa tem a pretensão sim de vivenciar uma vida ainda com você essa pessoa tem arrependimentos tem mágoas dela mesmo tá? e vive chorando leite derramado porém é uma pessoa que tem um sentimento muito forte por você tá? essa pessoa hoje hoje a conexão de pensamento com você é muito forte tá? essa pessoa deseja sim ter você novamente na vida dela até porque vocês têm uma ligação de outras vidas também tá? por isso que você também não consegue se desligar desse ser humano aqui tá? mas é um ser humano bom tá? ter errado todo mundo erra não estou aqui defendendo nem julgando ninguém lembrando que a decisão é sempre sua mas o conselho das cartas pra você é que essa pessoa aqui tem total pretensão de ter um retorno para os seus caminhos aí ou seja essa pessoa hoje ela está vibrando por você uma energia de reconciliação não tem como combinar com todo mundo por isso que eu fiz essa promoção aí aonde você participa pagando um valor simples um valor um valor baixo né e você tem cinco perguntas respondidas tá bom? via whatsapp sem necessidade de esperar sem necessidade de marcar uma consulta e temos também a consulta completa ok? fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho especialidade na área amorosa jogamos búzios tarô e também baralho cigano tá bom gente? aqui no canal Enigma do Oriente é um canal que você participa tá? por isso eu mando alô pra Maria Mery mando alô para Ana Aparecida Putulho Dias Nassi Marcos Claudinei Claudinei Santos Viviane Fernandes Viviane Fernandes Euroides Silva Santana Bigato Raposa e Viane Silva Rosângela Jesus e Lohane Vitória todas essas pessoas estão participando do canal Enigma do Oriente faça como elas tá? participe deixe o seu nome no sexto de oração para que você possa alcançar os seus objetivos tá bom pessoal? acredite compartilhe esse vídeo à medida que você compartilha você ajuda o próximo e com isso você também é ajudado que o universo ele entende que você está fazendo o bem que você vai receber o bem tá bom? quero mandar alô pra Salvador Pernambuco Maranhão Acre Vitória Espírito Santo Goiás Goiânia Aracaju Rio de Janeiro São Paulo Belém do Pará Belém Paraná todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente Santa Catarina Porto Alegre vamos para a opção 2 Nossa Senhora Aparecida quem ama a Nossa Senhora coloque um amém nos comentários quem gosta da Nossa Senhora Aparecida aí coloque o seu nome tá? no sexto de orações pra você da opção 2 a opção da Nossa Senhora Aparecida como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje viva a Nossa Senhora Aparecida que eu tanto amo como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje mentaliza essa pessoa por favor como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje esse é o canal Enigma do Oriente eu sou o Igor Silva lembrando lembrando que essa tiragem é pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa tá pessoal algum tipo de relacionamento com esse ser amado aqui quem está gostando do canal coloque aí nos comentários viva a Nossa Senhora Aparecida pra quem escolheu esse montinho número 2 aqui da Nossa Senhora Aparecida como essa pessoa está em relação a você pessoal essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pensa demais em você ela chega a sugar suas energias gente por isso que às vezes você fica mole você fica meio desanimada ou desanimado porque essa pessoa está pensando em você tá essa pessoa aqui é uma pessoa que ela tem um certo arrependimento também por alguma coisa que possa ter feito e esse arrependimento traz uma angústia traz um sofrimento pra essa pessoa tá e ela pensa muito em você com vontade de estar com você vontade de se explicar ela tem uma convicção muito forte ainda que vocês vão ter alguma coisa essa pessoa tem uma atração por você tem amor tá e ela entende que ela ainda vai conquistar você novamente é uma pessoa que tem um amor muito grande nunca te esqueceu tá estando longe ou perto essa pessoa tem um amor muito forte essa pessoa hoje eu falo que ela tem um autocontrole emocional é uma pessoa que está repleta de paixão tá e vejo que ela vai realmente tentar reconstruir a família dela com você tentar realmente voltar pra sua vida tá entenda bem essa pessoa aqui hoje ela está vibrando uma energia de reconciliação com você tá é uma energia muito forte muito forte de amor de reconciliação pra algumas pessoas gente presta atenção aqui presta atenção pra quem for viúva ou viúva aqui essa energia também representa uma pessoa que fez passagem e está muito próxima a você pra você que perdeu alguém você você que é viúva ou viúva manda rezar uma missa pra essa pessoa pra essa pessoa te deixar viver a sua vida porque a energia de alguém que faleceu está muito perto de você é o que vieram falar pra mim aqui tá então deixa aí no comentário se é o seu caso são várias tiragens pra vários tipos de pessoas aqui tá é uma tiragem pra várias pessoas então é impossível combinar com todo mundo mas tem gente aqui que perdeu alguém e a energia dessa pessoa está muito próxima então se você fica vendo foto de alguém que fez passagem pare com isso se você tem roupa dessa pessoa doa pra uma igreja não deixe na sua casa pra você movimentar essa energia manda rezar uma missa pra essa pessoa e pede pra ela descansar pra ela seguir o caminho dela pra ela ter muita luz tá bom pra ela poder evoluir e você também aqui pra quem não é esse caso essa pessoa aqui que saiu da sua vida tá uma pessoa que te ama muito e tá vibrando isso essa pessoa que está sofrendo ao longe de você ela fez uma escolha fez uma escolha errada tem um arrependimento tá e vejo que essa pessoa hoje ela está afastada de você porém ela deseja conversar com você pra tentar esse retorno por quê? essa pessoa entende que não consegue te esquecer tá é uma pessoa que quer uma mudança pra vida dela e quer uma nova oportunidade com você e de novo fala de arrependimento ela tem arrependimento porque você é a pessoa que ela sempre amou e talvez seja a única pessoa que ela vai amar de verdade tá por quê? você representa pra essa pessoa o amor hoje essa pessoa pode até estar com alguém mas não está feliz sabe que vai fazer uma escolha e se ela tivesse que escolher hoje e tivesse certeza que você ficaria com ela ela largaria a pessoa que ela está pra ficar com você eu vejo eu vejo essa pessoa aqui se movimentando conversando com você te mandando algum tipo de mensagem vejo essa pessoa tendo sucesso em voltar pra sua vida algumas pessoas aqui estão fazendo trabalhos espirituais pra puxar essa pessoa trabalho rezas ou orações ou seja essa pessoa aqui também está sendo atingida pelo que você está fazendo por isso que essa pessoa está se desapegando de alguém pra poder vir pra sua vida tá essa pessoa e vocês vão ficar juntos a carta da imperatriz fala de crescimento de amor envolvimento maturidade essa pessoa realmente hoje está mudando como pessoa e ela está te vendo como uma pessoa especial e você essa pessoa aqui tem total possibilidade de uma reconciliação deixe nos comentários aí viva a nossa senhora aparecida esse é o canal enigma do oriente eu sou Igor Silva deixe o seu nome aí tá gente para o sexto de orações compartilhe esse vídeo marque seus amigos tá e se inscreva em nosso canal lembrando não combinou com a sua energia faça uma consulta particular whatsapp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia tem especialidade na área amorosa jogamos busos tarô baralho e baralho cigano tá pessoal deixa o seu like ative o sininho e se inscreva em nosso canal aqui você está no canal enigma do oriente quero mandar alô para Edivania Rodrigues Kelly Maria dos remédios quero mandar um alô muito mas muito carinhoso para Cristiane Márcia Gisele Fagundes Vanessa Lenilda Santos Maria Narcisa Eliette Santos Maria Barbosa Luzia Costa e Rosalinda Santiago todo mundo aqui no canal Enigma do Oriente faça como eles participe deixe o seu nome se inscreva quero mandar um alô para Salvador Bahia mandar um alô para Presidente Prudente meu amigo pai Rafael mandar um alô muito forte para o Carlinho Vidente mandar um alô também para o pessoal do Mato Grosso do Sul Mato Grosso mandar um alô também para São Paulo Campinas Litoral Santos Jundiaí Moema Todo mundo aqui gente no canal Enigma do Oriente Alô Itaboraí Alô São Gonçalo Alcântara Niterói Baixada Fluminense É o canal de vocês gente Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Como está essa pessoa em relação a você no dia de hoje Lembrando que a opção 3 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje Mentaliza essa pessoa por favor Traz energia dessa pessoa para cá pessoal Canal Enigma do Oriente o canal da coruja pessoal Deixe o seu like Ative o sininho e se inscreva em nosso canal Quero mandar alô para todos todos os outros tarólogos todos os outros canais também de cartomancia todos os canais de tarô de baralho cigano nosso trabalho é muito legal que com isso nós conseguimos levar uma palavra amiga para diversas pessoas e até mesmo uma direção a ser seguida Parabéns Parabéns para a gente Opção 3 Nossa Senhora de Fátima Quem ama Nossa Senhora coloque amém nos comentários compartilhe esse vídeo faça o seu propósito com a Nossa Senhora de Fátima Opção 3 para você que nunca teve nada com essa pessoa como essa pessoa está em relação a você Bom essa pessoa gente ela quer seguir um novo caminho ao seu lado essa pessoa quer ter mudanças na vida dela e você está chegando realmente para tirar todo o peso que essa pessoa carregava nas costas você está chegando está dando uma direção para essa pessoa e hoje essa pessoa tem muito medo de te perder porque você está fazendo muito bem para ela essa pessoa que sabe que tem que fazer uma escolha tem que equilibrar as coisas para poder ficar com você e assim ela vai fazer essa pessoa e você vão ter um relacionamento essa amizade vai virar amor sim eu vejo essa pessoa se comunicando mais com você vejo você celebrando celebrando felicidade com essa pessoa comemorando muito a possível relação que você vai ter com essa pessoa para algumas pessoas essa pessoa tem alguém por isso que ela tem que fazer uma escolha mas a escolha dessa pessoa vai ser você por quê? eu vejo ela me virando eu vejo ela mudando essa situação se hoje ela não está com você totalmente ela vai ficar porque eu vejo ela fazendo uma escolha por você para quem é triângulo para quem não é triângulo essa pessoa te ama ela saiu de uma relação agora vocês vão ficar juntos tem muito desejo aqui essa pessoa é uma pessoa que gosta de fazer surpresas tem muito desejo por você e eu vejo que ela vai te fazer um convite gostoso demais muito bom da conta vai vir um convite aqui realmente ardente vai valer muito a pena esse convite que está vindo para vocês aí vocês que estão assistindo essa pessoa que ela já tem apego a você eu vejo que ela não te esquece de jeito nenhum de novo muito tesão muito desejo realmente vai vir um convite gostoso essa pessoa tem uma energia sexual muito forte se você quiser ficar com essa pessoa você vai ter que acompanhar esse ritmo e eu falo para você essa pessoa está trazendo uma estrutura uma estabilidade para a sua vida eu vejo um momento de harmonia entre vocês eu vejo bons momentos chegando e vocês tendo um relacionamento que vocês tanto queriam essa pessoa tem muito sentimento por você em vez de você vivenciando esse relacionamento que vai se iniciar para alguns já está iniciado começou já há pouco tempo vale muito a pena gente vai fundo agradeça a espiritualidade por essa pessoa que entrou no seu caminho esse é o canal Enigma do Oriente essa foi a opção 3 montinho da Nossa Senhora de Fátima deixe o seu nome para nossas orações aí se não combinou com a sua realidade faça uma consulta com a sua energia nosso whatsapp está aqui na mesa 21997037548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa deixe o seu like ative o sininho e se inscreva em nosso canal para ver os vídeos completos sempre tá pessoal quero mandar alô para tchau 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 Silva Ferreira Rosa, Maura Justino, Eliane Souza, Angela Reinaldo, Alessandra Simões, Beatriz Oliveira e Luísa Rodrigues, e Rosiane Oliveira, pessoal, Betânia Gonçalves, todas essas pessoas estão aqui no canal Enigma do Oriente. Faça como elas, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Esse é o canal Enigma do Oriente, opção 4, Santa Catarina, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá? Você nunca teve nada com essa pessoa. Então vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Quero mandar um alô para a minha cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que eu tanto amo. Quero mandar um alô para o México, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Angola, o pessoal do Chile, o pessoal da Suécia, Suíça, muita gente participando do nosso canal. Paraguai, Uruguai, gratidão a todo mundo, de Niterói para o mundo. Quero mandar um alô para o Carlinho Vidente lá, meu amigo. Nosso projeto aí de distribuir cesta básica está indo bem. E agora tem uma nova etapa em Niterói, né, Carlinho? Quem não conhece o trabalho do Carlinho Vidente, vai lá, tá? Diga que você ouviu eu falar aqui do Carlinho. E ele me mandando um print aí, dá a sua conversa com ele. Você vai ganhar uma consulta, simples assim. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar uma consulta, tá bom? Assim, pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 4 para quem nunca teve nada com essa pessoa. Como está essa pessoa em relação a você no dia de hoje? Alguém que você está conhecendo, está começando tudo. Vamos ver, pessoal. Traz energia dessa pessoa para cá. Você está no canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Opção 4 da Santa Catarina. Como essa pessoa está em relação a você? Querendo movimentação. Querendo ter sucesso com você. Querendo uma evolução rápida dessa situação. Querendo anunciar um novo amor. Essa pessoa quer anunciar você como namorada, como namorada. Como a pessoinha da vida dela. Muito desejo, muita atração. A pessoa entende que você é um presente de Deus. Você é tudo que ela pedia, tá? E vejo acontecimentos inesperados acontecendo em favor de você. Eu vejo você tendo boas notícias, tá? Eu vejo uma oportunidade muito grande com essa pessoa que você vai ter para você firmar esse compromisso que você tanto quer. Vai ser um compromisso com segurança e estabilidade afetiva, tá, gente? Essa pessoa está chegando na sua vida para trazer diferença. A quem pede para você tomar cuidado, não ficar falando muito da sua vida para os outros para você colher o melhor em relação à sua vida amorosa e até na sua vida financeira. Muitas pessoas que estão vendo esse montinho erram por falar muito da vida. Vejo essa pessoa buscando um equilíbrio, tá? Essa pessoa já tem medo de te perder porque a comunicação de vocês é maravilhosa. Eu vejo uma sintonia muito grande. Eu vejo um equilíbrio chegando, tá? E essa pessoa aqui escolhendo entre duas situações, tá? Entre você e uma outra situação. Não necessariamente é uma outra pessoa. É uma outra situação. Um emprego, qualquer outra coisa. Ela vai ter que fazer uma escolha. E vejo que ela entende que vale a pena lutar por você. Você é a pessoa que vai fazer a diferença na vida dela e ela sabe disso. Por isso eu vejo ela querendo um compromisso sério com você. Vejo aqui uma oportunidade dessa amizade virar um grande amor. Um amor verdadeiro, um compromisso. Esse é o desejo dessa pessoa. E vejo que o melhor pra vocês ainda está por vir, tá, gente? Vejo celebração, paixão, muita satisfação sexual. Eu vejo aqui essa pessoa mandando mensagem pra você, olhando o telefone pra ver se você mandou mensagem, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem já um grande sentimento por você e vai te surpreender com uma notícia maravilhosa aí. Aqui, gente, eu vejo que vocês realmente estão com uma pessoa maravilhosa em mãos. Uma pessoa que vai tomar uma posição, vai tomar uma iniciativa, já está planejando algo maior pra vocês, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda outras pessoas que estão precisando também de um acalanto, de uma palavra amiga, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome aí no sexto de orações, lá nos comentários, tá? E das pessoas que você gosta, com o seu propósito de vida também. Um beijo do canal Enigma do Oriente, do Igor Silva.